Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar Pessoal, antes de ontem eu fiz um vídeo aqui no canal que muitas pessoas não entenderam e tantas outras pessoas fizeram que não entenderam o que é muito importante salientar onde eu tratei de forma superficial os vazamentos do jogo Last of Us 2 da Sony, onde um funcionário descontente com a cultura de crunch que rola dentro da empresa decidiu se vingar da Night Dog e soltou todo o roteiro, final, vídeo de um daqueles jogos que é o mais esperado dos últimos anos prejudicando diretamente centenas e indiretamente milhares de pessoas que estavam ou trabalhando no jogo ou esperando que ele fosse lançado muitas pessoas acharam que esse era o ponto principal do vídeo mas o ponto nevrálgico era a atitude de pessoas, canais e comunidades que agem de maneira torpe, cretina, sádica e covarde na internet com o único intuito de estragar a alegria dos outros de atrapalhar a experiência das pessoas em algo que elas estavam esperando tanto, que elas estavam tão empolgadas para jogar, para colocar as mãos então, o canal Xbox Mil Grau eles tiveram a brilhante ideia de colocar no título da live deles no YouTube um spoiler do jogo e como eles sabem que o YouTube divulga as lives de forma a esmo por mais que você bote ele sem interesse quanto mais você bota sem interesse, mais o YouTube divulga e de forma coordenada porque eles colocaram a mesma coisa na Twitch também eles começaram a espalhar um spoiler do jogo de forma totalmente maldosa e os acéclas deles as crianças gordas ali, os retardados que seguem e financiam o canal, são membros, são prime se encarregaram de soltar os spoilers em fóruns, grupos, no Adrenaline em qualquer lugar, qualquer lugar você está vendo um spoiler e eles fazem isso das piores maneiras possíveis eles começam a escrever alguma coisa no final, eles botam um spoiler do jogo são pessoas cretinas filhos da puta e esse era o ponto principal do vídeo esse era o ponto principal não seja um filho da puta e não apoie filhos da puta porque essas pessoas são pessoas sádicas são pessoas, na minha opinião, ruins maldosas porque não tem outra palavra outra palavra para definir isso que não seja maldade e nesse vídeo eu fui acusado de indignação seletiva provavelmente por pessoas que não seguem o canal mas muita gente inclusive tinha me adicionado no facebook como amigo veio me criticar de indignação seletiva se você não segue a porra do canal não me adicione no facebook não me adicione nas redes sociais beleza e as pessoas começaram a indagar que eu não fiz um vídeo reclamando dos sonistas outra coisa se você fala sonista caxista e pecista você é um retardado mental e não há nenhum argumento que você me dê que vai fazer eu mudar de opinião a respeito disso você não merece nem assistir o meu vídeo se você fala sonista caxista e pecista pode meter o pé do canal porque esse canal não é pra você então as pessoas começaram a falar que eu não me indignei quando as pessoas estavam soltando spoilers de Horizon Zero Dawn que era um jogo exclusivo do PS4 e que vai sair no PC porque eu sou sonista agora bom eu fiz os vídeos do Horizon Zero Dawn aqui no canal falando sobre a saída dele no PC li a maioria dos comentários não recebi nenhum spoiler do jogo e beleza e também falaram do Red Dead Redemption 2 que vai sair no Game Pass que eu também não sabia eu não vejo o canal de jogo não leio notícia não sei de porra nenhuma sou totalmente alheio dessas merdas aí não sabia e as pessoas estariam soltando spoilers também pra quem ainda não jogou pra quem ainda não teve oportunidade de jogar quem acompanha o canal sabe que eu falo de spoilers aqui em vários vídeos já falei em vários vídeos inclusive no lançamento do Red Dead Redemption 2 pra PC que foi um jogo que veio depois né e veio todo zoado no início no jogo não funcionava muitas pessoas tiveram o prazer de entrar nas lives de entrar nos vídeos e soltar spoiler e falar o final do jogo de maldade né mesmo que você bloqueasse mesmo que os moderadores bloqueassem eles criavam uma conta nova e vinham lá e faziam a maldade de novo dos seus celulares paravam de jogar o seu Free Fire pra poder vir fazer esse tipo de coisa soltar spoiler do jogo só pra atrapalhar a sua experiência né e outra vez também talvez tenha sido a primeira vez que eu vi um spoiler assim tão grotesco tão torpe tão baixo quando o jogo Alienware saiu pra PC depois de muito tempo exclusivo dos consoles o jogo veio todo zoado da Rockstar o jogo veio com 30 quadros e eu tava procurando uma forma de liberar 60 quadros e no fórum Adrenaline tinha um tópico lá como liberar 60 fps do Alienware no PC e eu entrei e o cara que criou o tópico botou o final do jogo no primeiro post e eu pensei assim e falei caralho por que que uma pessoa faz uma coisa dessa por que por que é uma pessoa sei lá uma pessoa que tá fazendo maldade uma pessoa sádica uma pessoa ruim na minha opinião né não tem outro nome não tem outra definição pra isso então eu sempre critiquei spoiler aqui e a crítica vale pra todo filho da puta que faça isso na internet que prejudique a experiência das pessoas de forma sádica e esses caras tão fazendo isso aí há anos né e impunes impunes bom nesse vídeo muitas pessoas também me criticaram por eu não ter tratado de quem era o verdadeiro culpado dos vazamentos do jogo que era no caso a Naught Dog que humilha escraviza os seus funcionários e pratica o crunch que seria tritura os caras ali tenta extrair o máximo deles né levando as pessoas ao esgotamento e um funcionário decidiu se vingar da empresa e soltou todo o roteiro do jogo que ela mesmo trabalhou que essa pessoa mas provavelmente trabalhou no jogo na internet de forma covarde prejudicando o trabalho de centenas de pessoas e nada justifica uma atitude como essa nada justifica uma atitude baixa como essa eu já vi até que a Sony teria acionado o FBI para saber quem foi quem foi o cara que soltou porque ele merece se fuder e merece se fuder bonito porque ainda é canalha porque nem a cara não é homem suficiente ou mulher para botar a cara e falar fui eu que fiz fui eu que fiz e quando você vai lá para os Estados Unidos e você vê uma pessoa acusando uma empresa como a Nautdog de trabalho escravo é uma coisa estranha porque para mim trabalho escravo é o cara que trabalha lá no no sertão que o cara comprou ele na Bolívia comprou um boliviano lá na Santa Efigênia e botou lá dentro de casa comprou uns anões botou lá no cativeiro aí bota o cara para capinar e o caralho o cara não pode ir para casa não recebe salário para mim isso é trabalho escravo isso é trabalho escravo e num dos comentários do vídeo que falaram assim Baltar falar sobre o trabalho escravo da Nautdog você não quer falar né seu sonista e eu falei assim cara eu trabalharia seria trabalhador escravo com muito prazer na Nautdog com todo o prazer do mundo e isso gerou ainda mais revolta quando eu falei sobre o conhecimento de você trabalhar numa empresa como a Nautdog o cara falou assim Baltar conhecimento não põe comida na mesa eu entendo que em tempos de Youtube é normal que as pessoas pensem que a ignorância bota mais comida na mesa do que o conhecimento mas não se engane não bota não conhecimento e experiência são as coisas mais importantes que você vai adquirir na sua vida profissional porque conhecimento ninguém tira de você ninguém tira de você então a oportunidade de você trabalhar numa Nautdog não é só pelo salário que você vai ganhar não é pela experiência que você vai viver ali dentro pelo aprendizado coisa que você vai levar pro resto da sua vida pra qualquer empresa e quem sabe até criar a tua melhor do que a Nautdog bom se você trabalha com TI principalmente se você trabalha com rede de computadores com suporte com infra se você trabalha com telefonia se você trabalha com desenvolvimento se você trabalha em qualquer empresa que tenha metas prazos trabalhe com projetos provavelmente você já deve ter sofrido a tal da cultura do crunch que são pessoas cobrando de você empresas que você trabalha a maior parte do tempo sob pressão porque existe um prazo existem pessoas pagando e existe um prazo pra que você entregue resultados todas as empresas que você entrou que trabalham dessa forma as pessoas perguntaram como você se sai trabalhando sob pressão tenho certeza absoluta absoluta porque a empresa não quer perder tempo contratando gente molenga também não porque tempo é dinheiro então quando você chega numa empresa assim pode ter certeza que o cara vai chegar pra você e vai falar meu irmão aqui aqui o cara que tá te contratando vai falar meu irmão aqui é pica aqui é foda aqui não é pra nego mole não aqui é rock and roll você vai ter que fazer hora extra você vai trabalhar pra caralho final de semana vai dormir aqui vai dormir aqui porque aqui a gente tem um objetivo meu irmão é fazer o melhor jogo de todos se você quer ser meia boca se você quer ficar na mediocridade vai pra outro lugar você tem o livre-habito de escolher o livre-habito de escolher agora se você quer participar de uma coisa grande aqui é teu lugar mas tu vai ter que dar o sangue cabe a você escolher ou não eu eu não perderia oportunidade eu não perderia oportunidade e pegaria experiência trabalharia num grande jogo e se eu não gostasse da empresa depois eu sairia mas aquela experiência ali ia estar guardada comigo pra sempre pra sempre pode ter certeza que eu ia usar ela da melhor forma possível e a gente vê muitos funcionários dessas empresas que saem falam que sofriam assédio que não sei o que lá e começam a vender curso aparece na mídia começa a vender curso e não sei o que e tudo bem tudo bem e tem outros que são mais covardes ainda que ficam ali falando por trás e não tem nenhuma mobilidade de pedir demissão não, eu fico aqui mesmo porque isso acontece muito aqui no Brasil no Brasil você até entende cara no Brasil você até entende porque eu já trabalhei em muitos lugares que eu via que as pessoas se sentiam mal trabalhando não gostavam do que faziam e tal e ficavam ali porque o cara tinha o não, porque é o meu fundo de garantia ah não porque eu tenho meus filhos em casa eu não posso pedir demissão não é assim eu queria ser novo igual você que você pede demissão e vai pra outro lugar e procura outro emprego e foda-se eu sei que não é assim né eu sei que no Brasil é foda no Brasil existe isso agora numa empresa como a Nautdog cara o cara falar que sofre isso daí primeiro pro cara chegar no Nautdog o cara é diferente o cara já tem uma bagagem o cara é diferenciado então não vai meter pra mim que o cara tá sendo humilhado ali dentro da empresa e ele não pode fazer nada ele tá sendo escravo não vai meter pra mim essa porra porque caralho não cola não cola e além de tudo nada justifica nada justifica o cara de forma covarde estragar o trabalho de todo mundo né e que direito que ela tem de destruir o trabalho de caralho dos caras que deram anos de sangue de sangue de suor pra que aquela porra saísse do papel e saísse do papel da melhor forma possível então é absurdo cara é absurdo você ficar ali durante vários anos de desenvolvimento juntando prova juntando prova pra no final de tudo você soltar uma bomba é uma covardia tremenda é uma covardia tremenda é uma maldade tremenda e isso não deve ser aplaudido de forma nenhuma nunca nunca não relativiza a culpa não a culpa é de quem fez a culpa é de quem fez porque eu tenho certeza que se qualquer funcionário em qualquer empresa nos Estados Unidos chegar pro chefe e falar filhão deu pra mim cara não consigo mais deu pra mim o cara vai ser demitido ali na boa ó beleza vai lá procura o teu direito processa a empresa e o caralho agora um cara como esse nunca mais trabalha em nenhum lugar em nenhuma empresa de desenvolvimento acabou se ele aparecer aí acabou e se você agir assim se você agir assim em qualquer empresa que você trabalhar meu irmão pode ter certeza que o nego passa o telefone nego passa o telefone pra te fuder né então não haja como um filho da puta não haja como um filho da puta eu nunca processei nenhuma empresa que eu trabalhei cara nunca processei nenhuma empresa que eu trabalhei e da maioria das pessoas que eu vejo que processaram a empresa cara 90% não tinha razão 90% não tinha razão nego vinha falar eu pensava assim porra você sério mesmo você vai processar a empresa cara então é complicado né funcionário é complicado bom quando você está começando a sua carreira cara tudo que você precisa é de experiência e pra você entrar numa empresa como a Nautdog cara você tem que ser um cara diferenciado né e outra coisa você tem que saber que você está tendo talvez a oportunidade da sua vida da sua vida não só na Nautdog como na na Ubi na EA qualquer dessas gigantes e essa cultura de crunch isso já foi reclamação de várias empresas por exemplo da EA eu lembro muito da EA do pessoal reclamando da EA só que quando você é um cara de caralho 19 20 anos 22 23 24 25 26 27 é nisso que você tem que estar metido cara você tem que meter as caras porra você não tem aí o cara vai casa porra com 20 anos o cara casa aí tem uma filha porra minha prioridade agora minha filha então você vai ficar fodido pra sempre cara porque se você chega na Nautdog e fala porra cara eu tenho 20 anos beleza você é casado qual é a primeira pergunta você tem namorada já tenho você é casado sou você tem filho tenho tá fora tá fora você tá fora cara tá fora porque a sua prioridade não vai ser o jogo não vai ser você dar o sangue ali pela empresa você não vai você não vai correr atrás daqui você tem outras prioridades né tanto que os caras vão ficando velho e eles vão eles casam tem filho os caras acabam saindo da empresa criando outras empresas né o cara vai criar uma empresa menor pro cara botar pô agora eu vou botar tudo que eu aprendi ali na Nautdog eu vou fazer melhor que eles né eu vou trabalhar aqui não vou fazer a tal da cultura do crunch vou deixar o nego trabalhar a criatividade deles e a parada vai fluir muito melhor né mas agora quando você tá na idade de aprender porra de correr atrás de ganhar experiência porra tu vai ficar igual um molenga cara cara chorando pelos cantos porque tá trabalhando até meia noite eu trabalhava de oito horas até dez horas quase todos os dias dormia no trabalho caralho ganhei pra isso ganhei pra isso e hoje eu colho os frutos do que eu ganhei eu podia muito bem ter falado assim eu falava assim balta tem como ficar aí não cara vai botar hora extra aí como é que vai ser balta tem como tu fazer isso aqui olha isso aí não tá no meu contrato fazer não cara quantas pessoas eu ouvi falar isso quantas pessoas eu ouvi falar isso que não tá no contrato pô não isso aqui eu não vou fazer não porque não tá no meu contrato não beleza parabéns você tá certíssimo você vai muito longe assim você vai muito longe assim então não caia nessa historinha babaca principalmente usando como subterfúgio pra defender filho da puta né que a culpa é da empresa a empresa pode estar errada pode ter feito várias coisas lá mas que pague legalmente né que o cara entre lá de forma legal porque isso que ele fez não se faz isso que ele fez não se faz então pessoal é eu sei que aqui no canal eu tento levar os assuntos bem mais a fundo mas você não é obrigado a assistir você pode ficar nesses canais aí high level que vai falar olha a Nautdog fez a cultura do crunch e não sei o que mas isso é um absurdo porque o funcionário sofre porque o funcionário fica esgotado bom se você quiser assistir esses canais aí você assiste você assiste agora se você não for um cara que dá o sangue se você não for um cara que dá o sangue você vai ficar sempre 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 na mediocridade não é nada de errado ficar na mediocridade medíocre vem de médio não é nada de errado mas você nunca vai ter algo grande participar de algo grande então você tem todo o direito de escolher de traçar o seu caminho não alimente filhos da puta não financie filhos da puta e pare com essa babaquice de soltar spoiler para estragar a experiência dos outros pessoal é isso aí um grande abraço e até a próxima